O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal de Brasília, acolheu o pedido da Advocacia-Geral da União e determinou o bloqueio de R$ 6,5 milhões de 59 suspeitos de financiar os atos do último domingo. Os valores devem ser usados para garantir reparos a danos materiais causados pelos manifestantes no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. No pedido de medida cautelar, o Tribunal de Contas da União pediu a punição para 52 pessoas e sete empresas que teriam bancado o fretamento de ônibus até Brasília. O objetivo da AGU é manter a quantia bloqueada judicialmente até que haja uma decisão final a respeito dos possíveis financiadores. O pedido prevê que essa quantidade ainda pode ser ampliada se a conta dos prejuízos passar desse valor. No Planalto e no Supremo Tribunal Federal, os prejuízos ainda serão calculados.